Você já parou para pensar em como os movimentos sociais têm início? Por que alguns protestos lotam ruas mundo afora com o potencial de revolucionar a sociedade e até um país? Para entender o que ocorre nesses casos, é preciso compreender melhor o poder dos hábitos sociais, algo que costuma influenciar manifestações em um processo de três estágios. Primeiro, um movimento tem início por causa dos hábitos sociais. De amizade e aos chamados laços fortes entre conhecidos próximos. Quer saber os outros motivos? Então não perca nenhum vídeo da série sobre hábitos. Clique no link abaixo e inscreva-se.